Oi Denise! Tudo bem? Na hora que a pessoa que eu gosto aparece lá do outro lado me dá uma emoçãozinha assim, sabe... Eu tô vendo várias personalidades na minha família Eu gosto de todos os loucos A criatividade é um negócio que faz uma força pra sair e sair, né? Sei lá, acho que eu já tô naquela fase nada do que o humano me surpreende E o mundo parou. Vocês não entenderam! Não é pra conviver Caramba, eu tô falando Deixar instrumentos Pra vocês não conviverem Será que eu vou ter que mandar uma epidemia? Pra vocês não conviverem A Disney fechou É muito sério o que tá acontecendo Eu sinto que os dias vão passando e você vai se acalmando numa situação. Eu pensei que a gente fosse ficar cada vez mais angustiado Mas eu acho que a gente tá com muita vontade de abraçar. Lacrou! Disse tudo! Mas eu acho que a gente tá vivendo um culto à ignorância É isso mesmo! E não é! Por isso eu digo, se cuidem! Porque não estão cuidando de vocês Porque não estão cuidando de vocês